Olá, meus irmãos, queridos clientes da Rental Coins, Interag e todas as empresas do grupo econômico da Rental Coins. Então, aqui eu sempre prestando informações em relação a essa empresa. Temos vários processos, temos várias habilitações, informações sobre a falência. Então, vamos lá. Antes, se inscreve no canal, dê um like, compartilhe esse vídeo com outros clientes da Rental Coins e o seu grupo econômico que foram prejudicados e lesados por essa empresa. Aperta o sininho para receber sinais de vídeo. Eu falo de outras empresas também, mas é importante saber, porque o esquecimento só beneficia aquele que nos deve. Rental Coins. Hoje, dia 6 de setembro de 2024, falando a data aqui para contextualizar, o Francis da Silva, total responsável por tudo isso que aconteceu, está preso novamente. Já tem um vídeo meu falando sobre isso, está preso novamente, vai ficar respondendo preso até a saída da sentença, o que a gente espera, porque estava dando continuidade, assim diz, vastamente amplificado pela imprensa, as novas acusações no nome Operação Maracuta. Quem quiser saber mais detalhes, vou deixar esse vídeo aqui, para depois que você assistisse, volta e assiste o outro vídeo. No finalzinho desse vídeo, vai estar aqui o vídeo sobre a Operação Maracuta. Qual é a situação hoje? Qual é a situação hoje? Falência, está havendo a arrecadação de bens, ela continua, os advogados aí que tem clientes, eu vejo vários trabalhando também na localização de bens, eu já forneci dois imóveis, que eu estou sempre vendo se já foram arrecadados ou não, para que se constitua massa falida, é importante que esse bolo cresça, para que se possa dividir esse dinheiro nas suas proporções para os clientes lesados. Se você, cliente Rental Coins e grupos econômicos, OutSave, Interact, não está na lista de clientes, você não tem chance, não adianta ter esperança, porque tudo está na falência, por isso que o nome é Juízo Universal, então ele contempla tudo, só ali que vai ser resolvido. Então, fique atento, se você não sabe se seu nome está na lista, procure saber, mande uma mensagem para mim, lá no meu perfil do Instagram, Jefferson Brandão Oficial, vai lá, porque lá eu também dou informações, e manda que eu vou te responder. Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo a todo mundo, ok? Então, cliente da Rental Coins, continue acompanhando, tá? Se você for desistir, isso só beneficia o devedor, só beneficia o golpista, só beneficia aquele que te lesa. Você pode seguir sua vida, óbvio, mas nunca deixe para trás o seu direito. Direito, na minha concepção, é indisponível, você não pode dispor dele, você tem que correr atrás dele. Então, vamos seguir firme nessa luta, se inscreve no canal, dê um like, compartilhe esse vídeo com outro cliente da Rental Coins, e nunca se esqueça, você tem direito.